A Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí promoveu um treinamento de noções básicas de primeiros socorros aos guias e condutores turísticos. Segundo a administração, a capacitação foi ministrada pelo instrutor Danilo Soares de Moraes, enfermeiro e secretário municipal de saúde do município de São Roque de Minas. Bem, segundo o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, o Tiago Santos, a ação deve contribuir para os serviços prestados por um guia e um condutor de turismo que vão muito além de conduzir pessoas para explorarem a natureza. De acordo com o Tiago, esses profissionais proporcionam aos turistas que visitam nossa região informação, segurança, tranquilidade e agora um maior aproveitamento também da viagem. Segundo a Prefeitura, ao visitar a região, os turistas podem realizar turismo de contemplação que inclui observação de aves, visitação em cachoeiras, como Poço Azul, Casca Danta, além de fazer a trilha Cruzes dos Peregrinos, dentre outras atrações turísticas no município.